Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, o que eu trouxe? Quanto eu tenho de fundos imobiliários, quanto eu ganho de aluguéis por mês sem pagar imposto de renda? E se já dá pra viver de renda com o que eu ganho? Então, eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando, pessoal, já dá o seu like no vídeo, né, Robinho? Por que, Robinho? Porque a gente vem aqui com muita felicidade gravar. Dá o seu like que você ajuda muito a gente, meu amor. Oi, meu amor! Estou passando pra te avisar que as inscrições para o Método Riqueza em Dias já estão abertas e que você vai ter acesso ao meu curso completo de investimentos. Vou te falar não só sobre ações, mas sobre todos os investimentos presentes aí no mercado. Pra que você tenha condições de montar uma carteira lucrativa de acordo com os seus objetivos pessoais. E também vai ter acesso a duas carteiras recomendadas pelo PEPA, que é bicampeão como a melhor carteira recomendada pela revista Exame. Clica aqui embaixo no botão pra você ter acesso a todos os detalhes. Olha só, o que eu vou falar aqui é o que tá na minha carteira, mas eu sempre falo esse vídeo de caráter educativo, tá, gente? Não é recomendação de compra. Estude aí os fundos e veja direitinho o que é bom pra sua carteira, ok? Meu amor, hoje eu vou falar pra você aqui, na minha carteira pública que tem aí no canal, eu tenho investido quase 334 mil reais em fundos imobiliários, tá, gente? Representa aí 40% da minha carteira da renda variável. E agora eu vou comentar com vocês quanto eu tenho em cada fundo e quais são esses fundos. E aí eu vim falar pra vocês, meu amor, quais são esses fundos imobiliários que eu tenho e quanto eu tenho na carteira, tá? Mas lembrando, não é recomendação de compra. Eu trouxe a minha cola, Robinho, por quê? Você não acha, Robinho, que é difícil gravar tantos números? Sim, uma de vez. Você colava na escola? Não. Ai, graças a Deus, se ele falasse colar eu ia bater nele, porque não é pra colar na escola e vim colar em investimentos, hein? Primeira posição, galera, é o HGLG11, tá? Ele que tá aí no setor de galpões logísticos. Carol, quanto você tem na carteira? Tenho aí 76.384 reais. Coloca na tela, Robinho, pra facilitar pra eles. Eu tenho 440 cotas a um preço médio de 184,80 centavos. E a minha segunda maior posição aí na carteira, pessoal, é o XP LG11. Gente, tá também aí no setor de galpões logísticos e eu vou colocar na tela a quantidade que eu tenho e valor aproximado aí. Pessoal, eu tenho 558 cotas num preço médio de 106,50 reais, total investido de 73.935 reais. Pessoal, e você que tá aí, meu amorzinho, já vem aqui e se inscreve no canal. É muito bom ter conteúdos, né? Esse conteúdo gratuito que te ensina, te ajuda. E agora eu vou falar pra vocês a minha terceira maior posição de fundos imobiliários aí na carteira. O terceiro fundo que eu tenho, pessoal, aí na carteira é o KNR11. É um fundo híbrido, né, gente? Muitas pessoas, muitos iniciantes começam também aí pelo KNR11, tá, gente? Coloca aí na tela pra gente, Robinho, por favor. Eu tenho 387 cotas a um preço médio de 166,85 reais. Dá um total investido de 64.570,95 centavos. Pessoal, minha quarta maior posição na carteira de fundos imobiliários é o XPML11. Muitas pessoas conhecem, ele está aí no setor de um fundo de tijolo, né, gente? Ele é focado em shoppings. Coloca aí na tela, Robinho, quanto que eu tenho do XPML11. Eu tenho 558 cotas a um preço médio de 110,44 reais, dando um total aí que eu investi de 61.413,48 reais. E a minha última posição maior na carteira é o fundo conhecido como FOF, que é o HFOF11. Tá, gente? O que acontece com o FOF? O FOF investe em outros fundos pra buscar maior rentabilidade. Então, muita gente quer sempre saber, pô, o que são os FOFs? E eu tenho o HFOF11 na carteira, tá bom? Coloca aí na tela pra gente, Robinho. Eu tenho 550 cotas a um preço médio de 100,09 reais, dando um total investido de 57.000 reais, 194,50 centavos. E agora, você aí tá nesse vídeo porque vocês adoram uma palavrinha que se chama dividendos. Pra saber, eu já falei aqui os fundos, pra saber quanto que eu recebi aí de dividendos nesses fundos. Coloca na tela pra gente, Robinho, faz essa gentileza. Do HGLG11, eu recebi aí por cota 60 centavos, dando um total de dividendos de 264 reais no último mês. Do XPLG11, eu recebi por cota 58 centavos, que deu um total de dividendos de 323,64. KNR11, eu recebi por cota 65 centavos, dando um total de dividendos de 251 reais e 55 centavos. Do XPML11, eu recebi por cota 26 centavos, dando um total de dividendos de 145 reais e 8 centavos. E do HFOF11, eu recebi por cota 50 centavos, dando um total de dividendos de 275 reais. Então, eu recebi um total, coloca aí pra gente, Robinho, de proventos dos meus fundos imobiliários no mês de outubro de 1.259 reais e 27 centavos. Sem falar, volta pra mim, Robinho, volta pra mim, Robinho, sem falar da valorização das cotas. Tá bom, meu amor? Pessoal, muitas pessoas perguntam assim, fundo de shopping, né? O que você acha? Eu, Carol, tá, gente? Isso não é recomendação de compra. Os shoppings na pandemia estão sofrendo bastante, né? As lojas acabam ficando, né? Estão aí preocupadas com aluguel, enfim. Mas os shoppings vão voltar a funcionar. Normalmente, porque entretenimento do pessoal não tem como, né, gente? Os shoppings, na minha visão, os shoppings continuarão sendo entretenimento. E logo, logo, tudo isso vai se normalizar. A gente espera o mais rápido possível. Então, eu não vendi, não vou vender os fundos, o Xpermelhão, por exemplo, que é fundo que investe em shopping. Tá bom, gente? Seguinte, nós temos uma proposta pra te fazer. Se você aí quiser saber quanto que eu recebi de dividendos nas minhas ações, que é algo interessante, aí vamos botar uma meta aqui. A meta é, nesse vídeo, a nossa meta pra eu abrir pra você o quanto que eu ganhei de dividendos nas minhas ações é 500 comentários, certo, André Dias? Certo, a resposta. 500 comentários e 3 mil likes. Tá bom, gente? Faz a meta. Comenta aqui embaixo com a gente se você tem algum desses fundos imobiliários. Fica sempre, ó, atento aqui no canal. Beijo de luz. Isso aqui é pra você, meu amor, aprender. Voa, Brasil! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.